Fala galera, bom dia pessoal, aqui é o parceiro, estou aqui na roça hoje aqui ó, vou tentar atravessar aqui para chegar nas piscinas naturais ali ó, quem conhece a roça esse aqui é o caminho aqui é para a ilha certo, mas não está tendo jeito não galera, a correnteza aqui está brava entendeu, olha o que vocês veem ó, estou aqui ó, está puxando tudo aqui irmão, está escorregando muito também entendeu, e eu estou convidando vocês aí, indico se vocês quiserem vir dar um passeio aí, quando nós iremos nas piscinas naturais ali, quando abaixar mais, vocês deixem nos comentários aí beleza, só para mostrar para vocês que não está tendo jeito não, o trem aqui está meio feio ó, opa tem umas aranhas aqui também para cima aqui, certo, mas é isso aí galera, eu tentei ir até onde deu aqui, mas não teve jeito não, dá uma hora para vocês verem, curte o barulho aí para vocês verem ó, não adianta tentar não, aqui é tentar, aqui é tentar e rodar, entendeu, é perigoso, então um abraço a todos, eu vou estar voltando daqui então, então valeu, indico se vocês quiserem vir aí, só vocês dão um toque, nós estamos aí hoje aí no domingão aí, desde as 7 horas da manhã, valeu galera obrigado